Oi galera eu já tô trazendo para vocês aqui dois aplicativos de jogos que pagam de verdade e eu já recebi aqui ó desses dois aplicativos o 226 reais e 43 centavos vou mostrar para vocês aqui direitinho passo a passo como que funciona esses dois aplicativos para vocês também conseguirem ganhar aquela renda extra aí todos os dias beleza e pessoal antes de mostrar para vocês aqui os dois aplicativos quero mostrar uma coisa aqui muito interessante onde eu quero te ajudar a ganhar de dois a quatro mil reais todos os meses trabalhando em casa na internet e além disso daqui eu quero entregar para você um presente muito especial no final desse vídeo então fica comigo aqui até o final beleza dá só uma olhada neste saldo aqui ó 29.086 reais e 75 centavos é o exato valor que eu tenho disponível agora na conta desta plataforma aqui e no dia 20 agora de novembro eu vou lançar a minha mentoria gratuita da fábrica do dinheiro online e dentro dessa mentoria você vai entender como funciona este mercado e como que você pode começar a ganhar dinheiro na internet utilizando o seu celular celular e uma conexão com internet beleza trabalhando direto da sua casa com uma nova profissão de uma forma muito fácil muito simples beleza e para que você consiga garantir a sua vaga nessa mentoria gratuita você só precisa fazer uma coisa muito simples quando esse vídeo aqui terminar você vai estar clicando no segundo link do comentário fixado deste vídeo e você vai ser adicionado no meu grupo VIP do WhatsApp beleza você vai entrar no grupo lá para que você consiga ter acesso a esta mentoria gratuita e você também vai ter a oportunidade de participar da fábrica do dinheiro online Beleza vou explicar tudo direitinho para vocês no dia 20 de novembro deste mês mais corre porque as vagas são limitadas assim que o grupo encher de pessoas lá eu vou fechar as vagas dessa mentoria e você não vai poder entrar mais Beleza então corre lá quando eu terminar esse vídeo no segundo link do comentário fixado combinado e pessoal quem já é inscrito fiel do canal já sabe que tem que fazer no começo do vídeo né já chega metralhando seu dedão no like aí Bora bater nossa metinha de 1.200 likes nesse vídeo aqui tô contando muito com a força com a ajuda de vocês e para você que é novo para você que não seja muito bem-vindos já aproveita comenta aqui abaixo que você é novo que você é nova no canal que eu vou tá deixando coraçãozinho no seu comentário e se inscreve aqui também eu clicando no botão vermelho aqui abaixo para você não perder um conteúdo do canal tem vídeo aqui todo dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite com diferentes aplicativos para você ganhar dinheiro todos os dias e clica aqui também no Sininho lado pessoal e e ativa todas as notificações para que você consiga receber todas as notificações de vídeo aqui do canal tem muitos inscritos aí que não estão recebendo a notificação do vídeo então verifica se tá ativado o Sininho aqui com todas mesmo que você não receba a notificação do YouTube é só entrar aqui 11 horas da manhã e 6 horas da noite que sempre vai ter dois vídeos para você poder assistir Beleza e para que você consiga fazer o download dos dois aplicativos desse vídeo é muito fácil é muito simples você vai estar acessando a aba de comentários aqui do vídeo abaixo desse botão seja membro tem aba de comentários também não você vai clicar aqui e vai abrir para você este comentário aqui ó fixado por Diego Alves é só você clicar nesse botãozinho aqui ó ler mais e aqui você vai ter acesso a todos os links importantes do vídeo Beleza logo abaixo aqui tem o link do meu canal VIP do telegram toda sexta-feira do mês de novembro tô fazendo um sorteio de pics para vocês acima tem o meu Instagram para você poder me seguir e poder participar do nosso super sorteio no valor de mil reais em comemoração 100 mil inscritos aqui do canal e assim que a gente bater 200 mil inscritos vai ter um sorteio muito maior para poder estar ajudando vocês aí Beleza e para fazer o download do aplicativo é logo acima aqui no primeiro link ó aqui abaixo no segundo link tem o link da mentoria tá vendo a minha mentoria gratuita para ganhar dois mil por mês fábrica do dinheiro online.com para fazer o download do aplicativo é o primeiro link ao baixo app aqui é esse link azul no caso desse vídeo terão dois links o aplicativo um e aplicativo dois fechou e você vai estar clicando nos dois links você vai ser direcionado para o meu site você vai ver seu dedinho até o final da tela quando chegar lá no final você vai encontrar um botão escrito baixo app aqui encontrou o botão clique em cima dele para você fazer o download dos dois aplicativos que eu vou mostrar para vocês Lembrando que vai ter aplicativo um e aplicativo dois você quiser fazer o download dos dois aplicativos tem que clicar nos dois links Tá bom então vamos lá para o primeiro vou mostrar para vocês aqui a prova de pagamento dos dois aplicativos fiquem tranquilos Beleza então pessoal primeiro aplicativo de jogo é esse daqui que tá aparecendo aí na tela para você vocês podem ver lá acima que eu tô com quatro mil oitocentos e quarenta e dois pontos e como que funciona esse aplicativo de jogo aqui já vou te explicar antes eu quero te falar também que no final do vídeo tem um salve da galera que chega cedo aqui no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo comenta agora o seu nome na sua cidade e o seu estado Beleza então vamos lá pessoal esse aplicativo aqui eu já trouxe uma vez no canal já acho que eu já fiz até um saque ao vivo junto com vocês aqui e ele pagou muito rápido tá eu saquei ontem à noite era por volta de 11 11 e meia da noite e caiu de manhã cedinho para mim tá eu não vi o horário exatamente que caiu mas já já vou entrar aqui na conta do PayPal para mostrar para vocês as provas de pagamento tá e esse aplicativo ele paga em euro Beleza então aqui pessoal Quais foram as atualizações desse aplicativo aqui abaixo vocês estão vendo earn which apples né esses dois botãozinhos brancos aqui tá vendo primeiro deles aqui você vai ter acesso algumas promoções que você pode estar instalando e ganhando pontos dentro do aplicativo e essas promoções aqui né você consegue vários pontos aqui ó tem aplicativo dando 51 mil pontos 3 mil pontos Olha só 35 mil pontos é só você cumprir o requisito que eles estão pedindo aqui tá no caso aqui esse primeiro dá 53 mil pontos tem que cumprir o requisito que ele tá pedindo aqui no caso desse aqui parece que tem de jogar por 30 dias consecutivos esse daqui um outro aqui ó você vai abrir o jogo completar o level 15 e já vai ganhar 13 mil pontos tá então é só instalar jogar chegou no level 15 ganha 13 mil pontos muito fácil muito simples a outra função aqui pessoal que foi atualização do aplicativo essa daqui ó earn which service que aqui você vai estar respondendo pesquisas tá toda pesquisa que você responde você ganha ponta aqui ó responda uma pesquisa responda novo perguntas rápidas sobre si para ganhar 90 com esse e desbloquear pesquisas que pagam até 9 mil coisas beleza então caso você queira responder pesquisa para ganhar moeda nesse aplicativo é só tá respondendo aí beleza porém a forma principal de você ganhar dinheiro aqui dentro é com os jogos ó tem vários joguinhos aqui para você tá instalando beleza você vai instalar esse jogo aí aqui vai jogar e vai ganhar pontos depois trocar por dinheiro tá mas aqui que legal tem um joguinho de unha que será você vai estar instalando esse jogo estamos redirecionando você vai ter que ir lá para Play Store para fazer o download é só clicar aqui eu instalar agora ele vai direcionar para Play Store você vai fazer o download aqui ó tá vendo tem as imagens aqui do joguinho bem bacana vai jogar e você vai estar ganhando pontos aqui no aplicativo tá e esse aplicativo aqui pessoal ele te entrega pontos por cada minuto jogado dentro desse joguinho aqui quando você está lá você tem que voltar aqui entrar dentro vai aparecer para você que os aplicativos que você tem instalado e você tem que abrir por aqui tá tem que ser aqui dentro se você entrar direto lá da Play Store você não vai ganhar seus pontos beleza então faz o download desse aplicativo aqui tá pagando já já vou mostrar a prova de pagamento para vocês no finalzinho do vídeo tá continua comigo aqui que eu vou te mostrar o segundo aplicativo já já e aqui também você consegue é a ponta indicando os seus amigos só clicando esse bonequinho aqui em cima com mais você pode estar indicando os seus amigos para o aplicativo e você você ganha 25% de todas as moedas que o seu amigo ganha e o seu amigo também ganha 25% das moedas que você ganha tá só você clicar aqui em convidar ele vai gerar um link especial para você todo mundo que se cadastrar através desse link você vai ganhar 25% de todas as moedas Beleza e para solicitar o saque aqui ó nesse botãozinho do dinheiro tá vocês podem estar sacando no PayPal se você não tem conta no PayPal cria sua conta aí bem rápido bem simples beleza vou tá mostrando para vocês aqui as opções de dois saque que existem dentro deste aplicativo olha só ele abriu aqui o PayPal para gente e aqui ó vocês podem estar sacando um 49 com 2999 pontos vocês viram aqui que alguns aplicativos apenas fazendo a tarefa bem simples já ganha mais de 3.000 pontos então de cara você já consegue solicitar o primeiro saque aqui bem rapidinho e o saque máximo aqui pessoal de 5965 precisa de 109.600 pontos tá eu fiz se eu não me engano foram dois saques de 59 um de 14 eu acho um de 7 e um de 298 vou mostrar para vocês já já agora vamos lá para o segundo aplicativo que também tá pagando tá que é esse daqui pessoal já trouxe se eu não me engano dois vídeos desse aplicativo aqui no canal inclusive eu vou tá deixando o vídeo que eu fiz o saque ao vivo junto com vocês aqui na descrição para você poder assistir lá nesse vídeo explica exatamente tudo que você precisa saber sobre esse aplicativo para você ganhar dinheiro mas basicamente você vai estar clicando aqui para poder quebrar esse gelo dá para jogar sozinho também tá ele tem um código de convite você precisa colocar esse código para poder iniciar no aplicativo aqui com alguns pontos vou estar colocando aqui no comentário fixado também para adicionar esse código de convite é simples você vem aqui em friends e vem aqui ó nesta última opção a fim intercode você vai estar colocando o código que tá aqui no comentário ou dos inscritos que deixou aí nos comentários também colocou o código aqui clica em get it now você já vai entrar com alguns pontos aqui dentro do aplicativo tá bom e antes de você fazer isso é claro você tem que criar sua conta aqui dentro é só clicar aqui ó em account ele vai pedir para você fazer o login com o seu Gmail ou com seu Facebook você pode estar escolhendo qualquer um dos dois aí que dá para criar conta de boa tá e para poder sacar tem que cumprir algumas missões aqui inclusive eu recomendo que você assista o vídeo que tá aqui na descrição que eu explico detalhado como que funciona para liberar a opção de saque no aplicativo quando você fizer o download não vai ter essa opção do PayPal aqui para você tem que cumprir algumas tarefas que eu explico lá no outro vídeo tá então vamos clicar aqui que eu vou te mostrar as opções de saque que tem dentro deste aplicativo só clicar aqui no ícone do PayPal Marcos daqui clique ok e pessoal só não me engano o primeiro saque aqui né quando vocês vão solicitar pode ser de um dólar tá logo lá no primeiro saque depois que você solicita o primeiro ele tira essa opção de um dólar e você só consegue sacar a partir de três dólares para sacar três dólares precisa de 30 mil pontos 15 dólares 150 mil pontos aqui ó a gente já tá com 451 mil pontos então eu consigo solicitar aqui dois saques de 15 dólares mas eu vou sacar depois não vou sacar agora com vocês não porque eu quero mostrar a prova de pagamento para vocês agora neste vídeo aqui beleza e pessoal fica comigo aqui ainda até o final do vídeo que eu tenho um presente para te entregar onde você vai aprender comigo a ganhar mais de dois mil reais todos os meses apenas utilizando o seu celular e uma conexão com a internet tá não sai desse vídeo agora beleza vamos lá agora para as provas de pagamento então pessoal olha só a primeira prova de pagamento aqui ó de 13 dólares e 74 centavos é deste último aplicativo que eu acabei de te mostrar do clique e ganhe tá você vai clicar na tela vai quebrar o gelinho vai ganhar dinheiro então essa aqui de 13 e 74 foi deste aplicativo vou clicar aqui para ver se ele vai aparecer o valor convertido em real ó 71 reais e 50 centavos que eu recebi só deixa aplicativo tá e o outro né que foi o primeiro aplicativo tá que as outras provas de pagamento dois saques de 9 euros e 92 centavos um saque de 1 euro e 24 centavos e um saque de 4 e 96 vou clicar aqui nessa primeira de 9 e pouquinho e como eu falei para vocês eu solicitei o saque acho que era 11 11 e meia da noite e o aplicativo me pagou três horas da manhã aqui ó 15 de novembro 3 e um da manhã tá e ele pagou aqui ó dois saques de 59 02 né que eu fiz dois saques aqui de 9 92 me pagou um saque aqui de 7 reais e 38 centavos que aquele primeiro saque né de um e pouquinho com três mil pontos que eu falei para você e o outro aqui né o último que ele pagou foi de 29 reais e 51 centavos então dois aplicativos de jogos pagando aí para você poder jogar se divertir e ganhar dinheiro se você gostou dos dois aplicativos é só clicar aqui no primeiro link e no segundo link da descrição para tá fazendo download aí e começar a ganhar dinheiro ainda hoje com esses dois aplicativos os dois seguem pagando bonitinho então você pode utilizar aí que com certeza né se você se dedicar é claro você vai conseguir ganhar dinheiro sim com os dois aplicativos beleza e agora vamos lá para o presente eu quero entregar para vocês que assistiram o vídeo até o final onde você vai aprender comigo a como ganhar mais de dois mil reais todos os meses utilizando o seu celular olha só você vai precisar me seguir aqui no meu Instagram o Diego. Alves. Oficial beleza depois que você me seguir aqui você vai ter acesso aos meus destaques aqui do meu perfil e quando você chegar aqui ó você vai assistir esse Stories aqui em específico 2000 por mês nesse Stories aqui eu entrego para você o passo a passo de tudo que eu faço todos os meses para ganhar mais de dois mil reais utilizando este celular e uma conexão com a internet o melhor sem precisar aparecer beleza e lembra também de garantir a sua vaga lá na minha mentoria gratuita que eu vou lançar agora dia 20 de novembro você pode estar clicando aqui também no link que está na vida do meu perfil você vai ser direcionado para o meu site vai entender como é que funciona e como que você vai garantir a sua vaga lá no nosso grupo VIP e secreto Beleza então garante a sua vaga lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de ganhar dinheiro dessa forma que eu vou ensinar para vocês aí dia 20 de novembro tá e ontem né eu postei a foto aqui do meu novo carro da nova conquista você pode estar olhando aqui a foto aqui lê a legenda e pode vir aqui com calma beleza vou deixar para vocês virem lá no meu Instagram tá bom agora pessoal se vocês não gostaram dos dois aplicativos não precisa fazer o download como eu sempre falo para vocês Beleza vocês não são obrigados então vamos aqui para o salvo da galera que chegou cedo no vídeo de ontem se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo já sabe né tem que ser inscrito tem que chegar cedo e tem que comentar no vídeo pedindo o seu salve né o primeiro salve de hoje aqui vai para Dani Silva que foi a primeira comentar só comentou um foguetinho salve para você só também para Larissa Moraes que foi a segunda comentar no vídeo de ontem não sabe para ajudar se Araújo que foi a terceira comentar um salve salve para Cássia Santana um salve para Pamela Santana um salve para o Alcimo Moraes um salve também aqui ó para o Wanderson Santos um salve para Maria Silva Ribeiro e o último salve aqui pessoal vai para Nath Ferreira que é nova no canal seja muito bem-vinda Nath ela e o Olavo Santos também dois novos inscritos aqui no canal sejam muito bem-vindos eu espero que eu consiga ajudar vocês de alguma forma ganhar dinheiro na internet todos os dias aí com aplicativos aproveita que vocês estão chegando agora aqui no canal maratona os vídeos aí que eu tenho certeza que vocês vão encontrar muito aplicativo bacana para vocês ganharem dinheiro todos os dias aí jogando se divertindo fazendo algumas tarefas tá e lembrando sempre né pessoal sempre que eu trago para vocês um aplicativo aqui no canal que não paga eu volto aqui e mostra para vocês toda a verdade quando o aplicativo não paga para você não perder o seu tempo utilizando ele fechou e se você gostou do aplicativo de novo faz download no comentário fixado se você não gostou pode estar assistindo qualquer um desses dois vídeos que tá aparecendo para você aí do ladinho dá uma olhada lá conhece o aplicativo quem sabe você se identifica melhor outro aplicativo do que com esses dois que eu mostrei para você neste vídeo tá então eu só agora vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo foi